Eu tenho sempre dúvidas e tenho sempre receio de falar nisto. Porquê? Porque eu estou no meio e tenho muitos amigos que têm filhos das mesmas idades que eu e passam a vida a queixar-se porque elas passam a vida a ver vídeos e passam a vida no YouTube e acompanham todos os youtubers e sabem isto e se calhar o conteúdo não é o mais adequado e fazem explodir coisas e depois são as make-ups e o que é que nós lhes estamos a passar, etc, etc, etc. E é engraçado porque eu acredito numa coisa. Primeiro eu acredito que há muito trabalho do pai e da mãe, ok? Muito trabalho. Nós somos responsáveis por criar ali aquelas raízesinhas. As raízes são nossas. Há o trabalho dos professores, há o trabalho dos amigos, da comunidade, tudo isto interfere na personalidade de cada um destes jovens. E depois também há estas distrações, estes conteúdos tão disparos e que eles têm acesso tão rapidamente e tão facilmente. O que é que eu acho? Eu acho que esta geração vai ser uma geração que vai saber decidir melhor que nós. Eu acho isso, sabes? E acho que vai ser uma geração e que é uma geração que, sim, tem riscos, sim, tem depilidades, especialmente porque é uma geração do imediato, quer agora e quer já, não se sabe e não está muito preparado para aquilo que nos ensinaram, que é, ok, tu tens de cultivar, cultivar, que é para depois colher, colher, as coisas não acontecem no imediato. E eles não, eles vão à luta, procuram, não sabem como é que se liga uma câmera, não sabem como é que vão editar o vídeo, eles vão à procura, eles conseguem resolver tudo. Se efetivamente eles querem muito uma coisa, eles chegam lá. E eu acho que isto é muito bom. Eu acho que se nós olharmos para esta parte, é muito bom. Sim, uma miúda que toda a vida quis falar para uma câmera que achava que era ótima a comunicar, se calhar sempre, e se calhar estava numa cidade pequenina, como Viseu, que é a minha cidade, e estava sempre à espera de uma oportunidade de vir para Lisboa e poder entrar num canal de televisão, etc. Hoje em dia não, hoje em dia ela está no quarto dela. E se ela realmente for boa, se o conteúdo dela interessar, ela vai ter uma audiência maior do que se calhar muitos programas da televisão. Ou seja, o que é que eu acho? Eu acho que sim, nós devemos estar atentos, controlados. Acho que pronto, acho que não vai passar por aí. Nós não temos essa capacidade, nós nem conseguimos, nós também somos humanos. Assim, nós também, eu acho que nós também temos que olhar aqui um bocadinho para o exemplo. E assim, quando nós vemos os nossos filhos de manhã à noite ali em scroll down nos telemóveis, nós também temos que perceber qual é que é o nosso comportamento. Portanto, nós próprios também estamos a mergulhar nesse conteúdo e nessa forma de consumir notícias e de consumir informação e de estar com os amigos, etc. Assim, se calhar na nossa geração, na nossa altura também já assustava os nossos pais. Esta geração também nos assusta em determinada medida. Agora, o que é que eu acho? Eu acho que, e isto é o que me dá muita satisfação, é que eu acho que eles são livres, são muito mais livres. Não têm tantas amarras como nós, não ficam bloqueados, não acham que têm que ter uma profissão para toda a vida. Não, e eu acho que isto é um grande poder desta geração, sinceramente. E eu, a mim, ok, preocupa-me, não é tudo um mar de rosas, mas ao mesmo tempo dá-me imensa força. E eu gosto que esta geração cresça assim, a saber que se realmente eles quiserem muito uma coisa, se eles forem à luta, eles conseguem. E pronto.